Bom, dito isso, pessoal, é claro que a gente fica naquela ideia, beleza, aqui a gente vai obter um estimador melhor do que o S, mas a pergunta é, e olha, observa que a estatística suficiente está aparecendo aqui, aparece aqui nesse estimador, enfim, pelo menos o valor observado dela. A questão é, será que eu vou conseguir um estimador melhor do que esse? Porque o teorema de Halpern-Quell, ele fala como melhorar uma estatística, um estimador não viesado, mas não diz que a partir de um estimador não viesado, tomando uma estatística suficiente, eu vou conseguir um ruim, aquele que vai ter, além de ser não viesado, vai ter a menor variância possível. Então, a ideia é essa, a ideia é agora, é buscar, a gente buscar, a gente sempre está buscando agora estimadores que tenham essa característica, né? Então, o que a gente vai buscar agora? A gente vai buscar um estimador que é baseado em estatísticas suficientes, né? E além disso, a gente vai tentar chegar, se é possível, né? Obter um ruim, né? Então, ou seja, ser um pouco mais geral do que o teorema de Halpern-Quell, não só melhorar o estimador, mas como encontrar o melhor deles, tá? Então, vamos ver como que a gente faz isso, né? Bom, então, para isso, pessoal, eu vou precisar apresentar algumas definições e falar para vocês de uma certa família de distribuições aí de probabilidade, tá? Então, a primeira ideia que a gente tem, né? Para a gente tentar buscar aí, então, estimadores que são baseados em estatísticas suficientes e, além disso, né? E, além disso, esses estimadores podem ser um ruim, né? Passa primeiro para a ideia de estatística completa. Então, opa, então, assim, qual que é a ideia, né? A ideia é o seguinte, né? Ela vai ser dita completa, né? Quando, se a única função real, né, no domínio dessa estatística, né? Ou seja, uma função g de t, né? Ela vai ser completa quando? Porque a única função, então, no domínio de t, de tal forma que o valor esperado de g de t seja zero para qualquer teta é a função nula, ou seja, g de t. Então, em outras, resumindo, né? Significa essa definição é a seguinte, t é uma estatística completa, se t é completa, então, a gente tem que a esperança, o valor esperado de qualquer função dessa estatística é igual a zero, sem somente ser g de t é igual a zero, né? Ou seja, então, a única função que faz com que o valor esperado, né? De uma função dessa estatística é zero, é a própria g de t igual a zero, né? Ou seja, a função nula, tá? Então, é por isso que o nome é completa, né? Para qualquer outra função dessa estatística, o valor esperado é sempre diferente de zero, tá? Essa que é a ideia de completude aí, né? Ou seja, tá? Então, a ideia, né? É o seguinte, né? A partir do momento que você, para você mostrar que uma estatística é completa, então, tem que ter esse resultado, ó, né? O valor esperado, né? O valor esperado da função da estatística t, né? O valor dessa esperança, a esperança ser zero, sem somente ser g de t é zero, tá? Então, aqui ainda não tem nada a ver com estatística suficiente, tá, pessoal? Essa estatística t é só para a gente pensar se ela é completa ou não. Então, vamos ver um exemplo para aplicar essa definição aí, tá? Então, como sempre, eu vou pegar a a Poisson, que a gente já está trabalhando um tempo, tá? Então, aí, uma amostra aleatória da Poisson, né? Com parâmetro teta maior que zero. Vamos mostrar, então, que a somatória de Xi é uma estatística completa para teta. Lembra que a gente já sabe que Xi é o quê? É suficiente, né? Mas não vamos abortar a suficiência em nenhum momento aqui, tá? Então, vamos pensar primeiro isso, né? Como que a gente mostra se a estatística t, ela é completa para teta? Ora, então, a gente tem que mostrar essa sentença, né? Essa condição aqui, né? Ou seja, a esperança de g de t é igual a zero, sem somente ser g de t é igual a zero, e a volta, né? Se g de t é igual a zero, então a esperança é igual a zero, né? A volta aqui é basicamente direta, né? Então, o que a gente observa, né? A gente observa isso, né? Que t é completa se existe uma função g tal que isso daqui é verdade, tá? Então, a gente vai fazer primeiro essa volta, né? Que é mais simples, né? Se g de t é zero, né? É óbvio aqui, né? Ponto de visão matemático que esse valor esperado também é zero. A volta já não é tão trivial, né? Então, olha só como a gente faz a ida, quer dizer, não é trivial. Vamos fazer a volta primeiro. Então, se g de t é teta, né? Consequentemente, o valor esperado de g de t, né? Isso daqui é igual a zero, a esperança de zero é zero. Pronto, tá mostrado, né? Então, a volta já a gente mostra rapidamente. Agora, vamos mostrar a ida, né? Se esse valor esperado aqui é zero, então significa que g de t aqui é zero, tá? Então, ó, como... Primeiro de tudo, tem que relembrar isso, né? Pra estudar a volta. Como t é uma estatística que a somatória de xi, nós já estamos estudando há algum tempo, ela segue, então, uma distribuição de Poisson n teta, né? Porque é a somatória de variáveis aleatórias que seguem distribuição de Poisson, né? Essas variáveis compõem a nossa amostra aleatória. Então, aqui, ó, a probabilidade de t igual a tzinho é isso daqui, né? É a Poisson, só que aplicada nessa taxa aqui, tá? Ótimo. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? Calcular, então, a esperança de g de t. Como que é a esperança de g de t? A gente está pensando que é uma função de uma variável aleatória que é discreta, né? Porque se t é Poisson, ela é discreta. Então, a esperança de g de t é o quê? É a somatória, né? É a somatória de g aplicado no valor observado de t vezes a probabilidade. E isso é igual a zero, né? Ou seja, isso é a nossa hipótese, né? Agora, a nossa hipótese é essa, né? Que esse valor esperado é igual a zero e a gente tem que chegar, né? A gente tem que chegar em que a função aí da estatística t é nula, né? Então, a gente já tem esse resultado aqui por hipótese, né? Bom, então, vamos tentar substituir essa probabilidade da Poisson, da variável aleatória Poisson aqui e tentar ver como que a gente pode manipular isso algebricamente, né? Isso implica o quê? Implica o seguinte, né? Que a somatória, então, de t e n de zero é infinito, né? Lembra que a Poisson é uma variável que admite infinitos valores observados, né? É g de t vezes e elevado a nθ vezes nθ elevado a t dividido por t fatorial. Então, esse e elevado a nθ é uma constante, né? Então, ele vai pra cá. Ele sai do somatório. O que mais? Então, aqui, o que a gente pode observar, pessoal? Se a gente abrir aqui, ó, fica n elevado a t vezes θ elevado a t, né? Então, a gente observa que essa soma aqui, ó, o que nos lembra essa soma, né? Essa soma, observa que o que tá aqui, eu tentei separar isso aqui de propósito, tá? Essa soma aqui, pessoal, essa razão, né, vamos falar assim, é algo que não depende de θ, né? Depende exclusivamente de quem? De t, né? E, basicamente, de t, né? Porque n é fixo, tá? Então, depende de t, né? Ou seja, seria um a de t aqui. E θ estaria agindo aqui como o quê? Como uma série do quê? De potências, né? Imagina esse θ sendo um xzinho, tá? Então, isso daqui estaria agindo como uma série de potências, né? Uma série de t igual a zero infinito de a de t, né? Uma função de t, vezes θ elevado a t. Uma série de potências aí de θ, né? E, a partir disso, ou seja, uma série de potências, né, de θ, que é igual a zero. Então, a gente tem que lembrar alguns resultados de série, agora, de potências, né? Existe, então, um resultado que diz o seguinte, né? Que uma série de potências, que nesse caso de θ, né? Potências aí de θ, será zero, se e somente se os coeficientes, no caso aqui, a de t, né? Esses coeficientes são iguais a zero, tá? Então, uma série de potências aí, né, pra ser igual a zero, necessariamente essa quantidade aqui tem que ser zero, né? E outra, supondo que θ, é só a gente observar aqui, né? θ é o quê? θ é um valor positivo, né? Ele nunca vai ser zero, ou seja, então, se você pegar o menor valor aqui, né, t elevado a zero, que daria um, então você nunca vai atingir, né, zero olhando pra esse fator aqui. Quando você olha pra essa razão, né, é claro que pra essa razão aqui, o quê? Pra ser zero isso, né, vai bastar o quê? Que ou n elevado a t, ou t fatorial, tá, né? t fatorial não pode ser zero, tá? Até porque, se você substituir zero aqui, vai dar um, né, não vai ser zero. Ou seja, é basicamente o quê? Se g de t for igual a zero mesmo, né, então, mas existe um resultado mais geral também, que pode ser mostrado que é esse, né? Se a gente analisar aqui, fazer uma análise, a gente já observa que o g de t precisa ser zero. Mas existe esse resultado que garante, né, que uma série de potências de θ é zero, sem somente ser os seus coeficientes é zero. Então, ou seja, então a partir disso, a gente implica que essa quantidade é igual a zero, sem somente ser o g de t é igual a zero, né? Então, portanto, a gente mostrou aí, daí a volta, t é completa, tá? Então, t é completa. Então, esse que é o resultado. E, assim, pessoal, o que a gente vai observar? Que pra gente conseguir um VUI, né, por que que eu tô falando de estatística completa? A gente tem que observar que um VUI, ele vai depender um estimador, que não é só baseado numa estatística suficiente, ela tem que ser suficiente e completa também, tá? Mas, qual é o grande problema aqui? O grande problema é que nem sempre é fácil mostrar isso, mostrar que ela é uma completa via definição, tá? Nem sempre é fácil estar mostrando esse resultado aqui, tá? Então, assim, aqui deu certo da gente conseguir trabalhar, né? Mas nem sempre é fácil mostrar que uma estatística completa. Então, a gente vai estudar agora uma família de distribuições nas quais a gente vai conseguir essas propriedades, tá? A gente vai conseguir obter essas propriedades. E, a partir do momento que a gente tem essas propriedades, né, baseado nessa família de distribuições, a gente vai conseguir construir um resultado maior, que é garantir aí os estimadores baseados em estatísticas suficientes e completas, que aí, sim, será um estimador, um VUI, né, com variância mínima, tá? Então, essa família de distribuições é uma família muito conhecida dentro da estatística, dentro da teoria da probabilidade, tá? Que é a chamada família exponencial de distribuições, né? Como o nome já está sugerindo, exponencial é porque vai surgir, né, um certo, uma parte de uma função exponencial aí, na função densidade ou na função de probabilidade dela, tá? Então, é uma família especial aí e tem algumas propriedades interessantes, tá? Então, vamos ver como que é essa família exponencial, né, quem são as distribuições que pertencem a essa família, né, e qual é o resultado e como que a gente vai conectar isso com estatística suficiente, estatística completa e um VUI, né? Então, olha só, a gente tem uma definição 4, então, que a gente fala o seguinte, ó, a gente diz que a distribuição de uma variável aleatória X, tá? Agora, vamos voltar para a probabilidade, tá? Que a distribuição de uma variável aleatória X pertence a uma família chamada família exponencial de distribuições, se a função densidade ou de probabilidade, ela é escrita dessa maneira aqui, pessoal, tá? Ou assim, né? Eu vou, a maioria das vezes, escrever dessa maneira, tá? E elevado a alguma coisa é ESP, né, de alguma coisa aqui. Então, ou seja, se a função, a função de probabilidade ou a densidade pode ser escrita dessa maneira, ó, elevado a um termo que depende de θ, vezes um termo que depende da variável aleatória, mais um termo que depende só do parâmetro θ, mais um termo que depende só da variável X, né, para X pertencente, aí, então, a um conjunto A, né, se nós conseguirmos escrever uma função densidade dessa maneira, a gente garante, então, que X pertence à família exponencial, né, ou seja, então a gente vai escrever a F de X em termos de uma função exponencial, é por isso que tem o nome, né, família exponencial, tá? E o C vai estar multiplicando o T, né, em que C é uma função de θ, tem uma função da variável aleatória, do valor observado, a variável aleatória X, a gente tem uma função D isolada aqui de θ e uma função S isolada de X, tá? Essa é a definição básica. Tem muitas coisas para se estudar numa família exponencial que a gente não vai ver agora, tá? Quem for estudar, por exemplo, modelos lineares generalizados, né, que tem uma disciplina aí para isso, vai ver com certeza muito dessa família exponencial, e lá vai ter propriedades mais interessantes para tratar dela, né, mas eu não vou tratar disso agora. Bom, então vamos ter um exemplo aqui, né, então imagina que X segue a distribuição de Bernoulli, tá? Lembra a distribuição de Bernoulli? É aquela que assume dois valores, 0 ou 1, e θ é a probabilidade de sucesso, né, da Bernoulli. Então vamos mostrar que a função de probabilidade, né, de X dessa variável aleatória pertence à família exponencial. Então o que a gente observa, pessoal? Que a função de probabilidade da Bernoulli é dada dessa maneira, né, com probabilidade de sucesso igual a θ. É θ elevado a X vezes 1 menos θ elevado a 1 menos X. Então vou tentar escrever isso aqui, né, dessa maneira, ó. Tentar escrever isso dessa maneira. Então para aparecer um expoente aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o ln, né, que seria aqui o log para a gente, tá? Aqui é o log da base n. O ln nos dois lados, então tem o log de f de X, que é igual ao log disso daqui, né, de θ X vezes 1 menos θ elevado a 1 menos X. Então aqui eu vou abrir esse logaritmo aqui, né, posso abrir aqui como log de X elevado a θ. Aqui pode ficar, na verdade, X vezes log de θ, né, mais 1 menos X vezes log de 1 menos θ, tá? Então a gente tem isso aqui, né, aplicando aí propriedades e logaritmo. E aí? E aí o que eu vou fazer? Ora, eu retornei aqui, então agora eu vou aplicar o quê? O exponencial em ambos os lados aqui, né, dessa equação para poder a função densidade ficar em termos de ESP, né? Então aplicando... Ah tá, é verdade, pessoal. Antes é interessante fazer isso daqui, ó. Antes então eu vou tentar rearranjar, tá? Vou tentar rearranjar para que o que fique lá dentro do ESP fique em termos dessas funções, né, tá? Dessa maneira aqui. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui, né? Então aqui eu vou aplicar distributivo, eu vou ficar com log de 1 menos θ menos o log de X, né? Não, desculpa, menos X vezes o log de 1 menos θ, né? Então aí eu vou ter X vezes log de θ, X vezes log de 1 menos θ, eu posso então tirar o X em evidência, e eu acabo tendo que o X em evidência fica o log de θ sobre 1 menos θ, né? E aí o que vai sobrar aqui é o log de 1 menos θ, tá? Agora sim eu aplico o exponencial, né? E acabo tendo por fim que essa função densidade, desculpa, densidade não, essa função de probabilidade pode ser escrita dessa maneira aqui, ó. Como o ESP de X vezes log de θ sobre 1 menos θ mais log de 1 menos θ. E aí, será que isso daqui tá nessas condições? Vai tá, pessoal, olha por quê. Por quê? Porque esse X aqui tá fazendo o papel de T de X, esse log de θ sobre 1 menos θ, o papel dessa função de θ, C de θ, o D de θ é quem? Que tá sozinho, log de 1 menos θ, e o S de X seria 0 nesse caso, tá? Então, baseado nisso, né, como a gente escreveu essa função em termos das funções T, C, D e S, né, a gente garante então que essa função de probabilidade aí pertence à família exponencial, ok? Então, essa aqui é a ideia para mostrar que uma função densidade ou de probabilidade pertence à família exponencial. a gente tem que deixar ela nessa forma aqui, ó, nessa forma aqui, né, tá? Ter uma função de θ associada com a função do valor observado da variável X, né, mais uma função aqui somente de θ, mais uma função somente da variável X, né. Vamos ver um outro exemplo? Então, vamos ver o exemplo 10, que é agora, ó, uma variável aleatória que segue distribuição normal, normal com uma média mi e variância 1. Então, vamos mostrar aqui, ó, que X pertence à família exponencial, tá? Vamos mostrar aí, então, que X pertence à família exponencial, pessoal. Então, olha, veja só, a Bernoulli é uma distribuição discreta, a normal é uma distribuição contínua, não importa. A gente tem, então, uma família que compõe tanto distribuições, né, de variáveis discretas quanto contínuas, tá? A gente vai ver isso. Bom, então, a função densidade da distribuição normal é essa, né, com média mi e variância 1, né, nós já vimos aí em exemplos anteriores, tá? Ora, então, aqui a gente tem que escrever, ó, observa que aqui o ESP já está aqui, né, então, já está mais fácil, parece, da gente tentar rearranjar isso, né. Antes da gente incluir esse termo aqui dentro, né, de alguma maneira, agora, eu vou abrir essa diferença aqui, né, essa diferença elevada ao quadrado, tá? Para a gente conseguir cair naquelas funções que tem dentro da função exponencial, né, da C, da D, da S e da T. Então, abrindo isso, o que nós temos aqui? Menos meio, né, que fica essa constante, vezes ESP, elevado a menos meio de X quadrado, mais mi vezes X, menos meio vezes mi quadrado, tá? Agora, a gente incluir esse termo aqui dentro, né, como que a gente pode incluir? Dessa maneira, né, pessoal, aplicando, né, isso daqui, né, se a gente pensar nisso aqui dentro como o logaritmo da raiz de, menos o logaritmo da raiz de 2π, né, se você aplicar, abrir isso daqui, né, aqui a gente consegue separar por vários produtos, né, E elevado a essa quantidade, vezes essa quantidade, E elevado a essa quantidade, e o E elevado a menos log de raiz de 2π, a gente volta nisso, né? Então, tem que arrumar uma maneira de enfiar isso daqui aqui dentro, tá? Bom, a partir daí, eu só vou rearranjar, né, esses termos nas funções e confirmar para vocês que realmente essa função densidade aí pertence à família exponencial, né? Vou rearranjando aqui, eu tenho, ó, mi vezes x menos meio vezes mi quadrado menos meio de x quadrado menos log de raiz de 2π, né? Então, a gente tem que o mi aqui faz o papel, né, do c, da função c, uma função identidade, né? O x aqui faz o papel do t de x, o menos meio de mi quadrado faz o papel de d de mi, e o que sobrou aqui é a função de x, né? Então, depende aqui, ó, menos meio de x quadrado menos log de raiz de 2π, tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aqui? Então, a ideia é essa, a ideia não tem muito segredo, né? Para mostrar que a função, que a densidade ou a função de probabilidade pertence à família exponencial, a gente tem que tentar mostrar que cai nessa forma aí, né? Que cai dentro dessa função exponencial com essas funções aí, tá bom? Não tem muito segredo. É buscar fazer isso, tá? O que a gente pode observar, né, pessoal? A gente pode observar o seguinte, tá? Então, assim, tem muitas outras, tá? Que a gente percebe, ó, distribuição normal, a Bernoulli, a binomial, a Poisson, a gama, a exponencial, né? Evidentemente. Quem mais? A normal, a gaussiana inversa, a log normal, existem algumas outras. Na verdade, aí já teve alguns estudos, né, que observaram mais de 24 distribuições de probabilidades que pertencem à família exponencial, tá? Então, ou seja, mas aqui eu listei talvez as principais aí para uma disciplina de inferência, né? Normal, Bernoulli, binomial, Poisson, gama, exponencial, todas elas pertencem à família exponencial, tá? Então, é possível aí mostrar essas outras também, tá? É possível. E o que mais, né? Então, vamos agora avaliar o seguinte, né? Vamos voltar agora um pouco para a inferência, porque o que a gente estava estudando aqui é assim, ó, eu tenho uma variável aleatória isolada, né? E eu estou mostrando se essa densidade pertence. Agora, imagina que a gente tem o quê? Uma amostra aleatória. Então, se a gente tem uma amostra aleatória de variáveis aleatórias aqui, x1 até xn, a gente vai ter uma função densidade ou de probabilidade conjunta, né? Então, a ideia é mostrar se a distribuição conjunta dessa amostra aleatória, né? Dessas variáveis aleatórias pertence à família exponencial, tá? Então, vamos pensar, isso é dado por um teorema porque a gente consegue um resultado geral, tá? Olha só que legal, a gente consegue um resultado geral. Quando a gente pensa, né? Vamos imaginar o seguinte, né? Então, imagina que a gente tem agora uma amostra aleatória e vamos supor que a função densidade conjunta dessa amostra aleatória pertence à família exponencial. Então, por hipótese, ela pertence. O que a gente pode obter com isso? Olha só, por hipótese, a gente tem o seguinte, ó. Então, a gente vai ter essa situação agora. Então, a gente está estudando o quê? A função de distribuição conjunta, conjunta, né? Desculpa, a função de densidade ou de probabilidade conjunta. Então, vai ser o Sb desse C estrela teta. O que é esse C estrela? Por exemplo, se essa função conjunta tem um único parâmetro, então vai ser igual à função C de teta. Se, por exemplo, tem mais de um parâmetro aqui, então esse C estrela já vai ser um vetor, né? Que vai ter um C de teta 1, C de teta 2, né? E assim sucessivamente. Aqui a gente não tem mais, então, um T, né? Como a gente tinha aqui, ó. A gente não tem mais um T associado a essa função C de teta, mas a gente tem, então, o quê? Uma somatória, né? Então, isso aqui a gente poderia escrever, opa, vamos voltar aqui, ó. A gente poderia escrever, né? Porque a gente vai ter, então, um produto, a gente tem, então, uma soma, né? De T elevado a Xi mais um D estrela de teta, né? Que é dado por essa situação, tá? Porque aqui, né? Você vai estar aplicando E elevado a essa quantidade, tá? E elevado a essa quantidade aí, né? Tá fazendo N vezes aqui, então fica, supondo, aqui eu tô supondo que a gente tem um único parâmetro, tá? Não tem um vetor de parâmetros ainda, então fica N vezes V e teta e esse S estrela da amostra aqui, né? É o somatório de S de Xi, tá? Então, é assim que a gente pode escrever essa função, essa função, a função conjunta, né? De uma amostra aleatória, tá? E aqui a gente teria o quê, na verdade, né, pessoal? A gente teria, se eu tenho uma amostra aleatória, a gente vai estar, né, daria pra fazer dois passos antes, tá, pessoal? Mas isso eu deixo pra vocês chegarem aqui. Quais são os passos antes? Ora, se isso aqui é uma amostra aleatória, então como que eu escrevo essa função? Eu escrevo como o produtório das funções densidade. Se a função densidade pertence à família exponencial, então ela tem essa forma aqui, né? Ela tem essa forma aqui. Então é aplicar o produtório aqui, tá? Aplicar o produtório aqui, né, com x, i, x, i aqui, x, i aqui, e aí o que vocês vão chegar? Vocês vão chegar nessa situação aqui, tá? Então eu deixo pra vocês chegarem até aí. Bom, o que que dá pra gente olhar nesse caso aqui, ó? Observa o seguinte, pessoal, que esse termo aqui, né, é um termo que não depende do parâmetro. Vocês estão observando? Não depende, né? Aqui a gente tem o quê? Uma função de t multiplicado por uma função da amostra. Aqui a gente tem uma função de teta, né? Desculpa, uma função de teta aqui, né? E aqui é uma função somente da amostra, né? Então, eu posso, então, separar isso, ó. Vou separar aqui. Agora, quem que é esse s estrela, né? E esse s estrela nada mais é do que quem? Do que essa somatória de si, né? Essa somatória de sxi, tá? Então, pessoal, eu vou escrever, então, aqui, ó, o exponencial, né, da somatória de sxi, esse d estrela eu vou escrever como n vezes d de teta, né? E esse c estrela aqui eu vou escrever como c de teta, tá? Então, ou seja, pelo teorema, pessoal, que a gente viu anteriormente aí, ó, pelo critério da fatoração de Neyman, né? O que que a gente tem? Que eu consigo escrever, então, essa função em termos de uma função que depende somente da amostra e de uma função que depende do parâmetro, ó, tem d de teta, tem c de teta e depende de quem? De uma estatística, né? Depende de uma amostra também, essa função, que depende de uma estatística, né? Por meio de uma estatística. Então, ou seja, pelo teorema da fatoração de Neyman, o que que a gente obtém? Que a somatória de t de x, i é uma estatística suficiente para teta. Ou seja, se a minha função densidade, né, se a minha função conjunta, a minha função densidade conjunta, a minha função probabilidade conjunta, ela pertence à família exponencial, então significa que eu vou encontrar uma estatística t aqui, né, que é suficiente para o meu parâmetro. Então, isso é fato. Se a gente estiver trabalhando com a estatística, com a função exponencial, a gente vai obter uma estatística suficiente que é a soma de um t de x, i. Agora, quem que é esse x, i? Não sei. Pode ser, esse t de x, i pode ser a função identidade, né? T de x, i pode ser x, i, pode ser x, i quadrado, pode ser x, i ao cubo, sei lá, né? Tá ok? Então, ó, a gente observa isso. Então, isso é um resultado muito importante, né, por meio da função da densidade ou da função de probabilidade conjunta, né, e essa função pertencente a uma distribuição que está na família exponencial, a gente consegue obter facilmente uma estatística suficiente, e, além disso, aqui tem o caso mais ampliado, tá, pessoal? Tem o caso mais ampliado para a situação em que a gente tem agora, a gente tem k dimensões e tem vários parâmetros também, né? Então, a gente vai ter várias estatísticas que vão ser suficientes para esse vetor de parâmetros, tá? Então, aqui, eu só coloquei aí definição para vocês, né, para vocês darem uma olhada, né, aqui, é uma extensão do caso anterior, tá, em que agora nós vamos considerar que a gente tem, então, aqui várias estatísticas, né, então, tem um t1, um t2, um t3, e assim vai, né, que vão ser suficientes para cada um dos parâmetros, né, supondo que eu tenho aqui uma x, é uma, pode ser uma variável aleatória aí, né, que tenha dimensão, tenha k parâmetros, por exemplo, tá? Então, veja o caso, o exemplo da distribuição normal, que a gente já estudou, né, a gente já observou que a somatória de x, a somatória de x quadrado é conjuntamente suficiente para o parâmetro mi e sigma ao quadrado, né, então, primeiro vamos mostrar que ela, ela, no caso mais simples, né, só estudando a variável aleatória, que ela pertence à família exponencial. Então, aqui a gente escreve a função densidade completa, tá? Aqui a raiz de 2pi sigma quadrado, né, que eu tirei lá o sigma quadrado para fora daquele, da razão aqui, né, então essa função densidade da normal, tá? E aí, o que a gente faz, né, a ideia é abrir, então, esse termo e incluir esse termo aqui para dentro do exponencial. Então, a gente acaba obtendo essa situação aqui, ó, pessoal, em que, né, nesse caso, o que a gente vai ter, ó, e essa função aqui, né, é um c1 do vetor, tá? Desculpa, vai ser um c2, tá? No vetor. x quadrado é um, é a estatística t2, né, mi sobre sigma 2 é a função c1 do vetor aí, tá? O que mais? x é quem? x é a estatística t1, então, observa, a gente tem duas estatísticas aqui, né, tá? Dois valores de amostra, né, na verdade, dois valores observados que ainda estou pensando em variável aleatória, né? O que mais que a gente tem, ó, eu tenho, então, essa quantidade aqui, ó, que eu vou estar representando, vamos ver aqui, é, aqui não tem esse termo, tá, pessoal? Esse termo aqui não, não vai ter esse termo, ah, não, tá certo. Então, esse termo aqui, ó, é um termo que depende somente de sigma ao quadrado, né, observa isso, tá? Depende aqui do parâmetro, né, depende de mi e de sigma ao quadrado, né, então, depende do vetor de parâmetros, tá? Então, eu tenho um d, né, que depende, que é uma função dos parâmetros, e vou ter aqui um s, que é uma, um, que depende da amostra, no caso aqui, é uma função constante, né, com relação à variável x, ao valor observado x, tá? Ou seja, então, o que a gente observa, né, nesse contexto, que essa função aqui depende, né, ela pertence à família exponencial, tá? Então, a distribuição normal, com parâmetros desconhecidos, pertence à distribuição, a, pertence à família exponencial, né, ela entra nesse caso aqui, tá, pessoal? Entra, é, nesse caso aqui, né, nesse caso aqui. Tá? Então, você vai ter lá, ó, isso aqui multiplicado por mais do que uma estatística, né, porque a gente vai ter, na verdade, dois, é, desculpa, a gente vai estar aqui, né, a gente vai ter, é, então, por exemplo, a gente vai ter mais do que um, um, um parâmetro, né, porque aqui eu estou com K dimensões, tá? Então, vai ter mais do que um parâmetro, vai ter, vai ser uma soma, então, né, que vai estar associando aqui as, é, tanto, as funções dos parâmetros com as estatísticas, né, a função D e a função S, tá? Né? Tá? Então, e, claro, que se a gente pensar, então, para uma amostra aleatória, o que a gente vai obter, né, aqui apareceria uma soma, e aqui apareceria uma soma, né, pessoal, que é o que a gente já estudou, tá? Então, ou seja, essa estatística XI, é suficiente para mi, né, e essa estatística XI quadrada, é suficiente para sigma quadrado, tá? Mas nem precisava fazer isso, era só observar que se X, se no caso, uma amostra aleatória, é, de uma variável, né, que pertence à família exponencial, então, você já sabe que vai ter duas estatísticas lá, que vão ser suficientes para os parâmetros, né, você já sabe até qual é a cara dessas estatísticas, quer dizer, a soma, né, vai ser a soma de um, por exemplo, T1XI e de um T2XI, só tem que identificar quem que é T1 e quem que é T2, tá? Já saberia isso só pelo fato de observar que essa função densidade pertence aí à família exponencial, né? Ok? Tá? Então, esse é o exemplo 11 aí, né, depois vocês vão estudando aí com mais calma, tá? Bom, a partir disso, né, a gente já está chegando no resultado, tá, pessoal? Então, a partir disso, o que que a gente tem? A gente tem o conceito de estatística suficiente mínima, ou estatística suficiente minimal, porque o que que acontece, né, como eu falei para vocês lá atrás, o fato de não ter unicidade às estatísticas suficientes, leva a uma questão, né, será que existe uma estatística suficiente melhor do que a outra, para um certo parâmetro? Melhor em que sentido? Não em melhor informação, né, porque as duas vão carregar a mesma informação de teta, mas melhor com relação ao estimador, né, porque lembra, a gente está querendo buscar estimadores que dependem de estatísticas suficientes, então, eu posso obter um estimador com uma estatística suficiente 1, e um estimador com uma estatística suficiente 2. Qual estimador é melhor nesse caso? Né, claro que vai ser aquele que tiver a variância mínima, então, a ideia de uma estatística suficiente minimal é o quê? É aquela em que, por mais que eu tenha várias estatísticas suficientes para um parâmetro, vai ter uma delas que vai ter a minha variância mínima, né, vai me dar um estimador com variância mínima. Então, segue o seguinte, ó, claramente, né, duas estatísticas T1 e T2, se elas forem suficientes, e se T1 conseguir a maior redução nos dados, ou seja, uma variação menor, então, a gente deve se optar por essa T1, né, então, essa ideia leva a essa definição, do que é uma estatística suficiente minimal, tá, então, vem essa definição 6, uma estatística suficiente T, ela é dita minimal, se para qualquer outra estatística T', T for função de T', tá, então, é nesse sentido que ela é mínima, né, então, ela é minimal nesse sentido, né, se a gente tem, então, T e T', duas estatísticas suficientes, porém, se T é função de T', então, a gente garante que T é, além de ser suficiente, ela é mínima, tá, olha, é, é, acho que acabei não colocando um exemplo, aqui, né, mas a gente poderia pensar, é, nessa daqui, ó, a gente poderia pensar nesse caso aqui, ó, a gente acabou de discutir aqui atrás, ó, vamos pensar nesse caso aqui, ó, é, vamos voltar aqui, ó, ó, vamos pensar nesse caso aqui, né, então, por exemplo, aqui a gente tem, por exemplo, uma estatística T1, X1, né, e a gente tem uma estatística T2, né, então, ou seja, olha só, ambas as estatísticas são suficientes, por quê? Porque elas são equivalentes, né, então, se elas são equivalentes, se uma é suficiente, a outra é, mas qual é melhor, né, será que é a estatística T1, ou é a T2, né, qual que seria uma estatística mínima, que vai me produzir um estimador, com variança mínima, né, é quem? É T2, né, porque, olha só, T2, a gente conseguiu escrever, então, uma função, uma estatística, em função da outra, né, então, a gente pode escrever T2 igual a T1 sobre N, né, então, ou seja, como T1 é suficiente, T2 é suficiente, mas eu escrevo T2, em função aí, de T1, então, isso me garante que T2 é uma estatística, além de ser suficiente, é mínima, e é justamente isso que a gente observa aqui, né, esse aqui é um exemplo clássico, porque X barra, a gente até mostrou uma, em oportunidades passadas, que X barra, ela é nada mais, nada menos, do que o que, além de ser um estimador não viesado, ela também é de variância mínima, né, tá, então, esse aqui é um exemplo aí, para as estatísticas mínimas, né, suficiente e mínima, né, você tem duas estatísticas, que é suficiente para o mesmo parâmetro, porém, como uma é em função da outra, é, né, T2 aí, pode ser escrita em termos de função, na função de T1, então, quer dizer que T2, ela é mínima, tá, né, assim como uma estatística suficiente, é uma função da amostra, né, ela contém mais, toda a informação, é a mesma ideia, ou seja, você está reduzindo mais ainda a informação dos dados, condensando mais ainda a informação dos dados, né, pessoal, porque observa, aqui é uma soma, e aqui é um único valor, o x barra é um valor, né, aí, então, assim, você está condensando mais ainda a informação da amostra, e sem perder a informação do parâmetro, né, então, essa que é a grande sacada, tá, para a estatística suficiente mínima, né, então, ou seja, é, a, a partir disso, né, então, a gente tem aqui, ó, esse resultado, né, que, que, que diz o seguinte, né, então, se duas estatísticas, então, são suficientes, eu conseguir escrever uma em função da outra, né, por exemplo, aqui, é, escrever t linha em função de t, né, ou seja, t for função de t linha, então, eu garanto que t é minimal, ou seja, essa estatística t que eu vou estar utilizando, é, para estar garantindo aí para mim, né, para estar garantindo o quê? Para estar garantindo que essa estatística t vai me dar a menor variabilidade, né, lá para o estimador, tá, e aí a gente vem para o último, antes do último, a gente vem para um, para um resultado, né, que é o seguinte, então, aqui faltou escrever mais uma, uma questão aqui, pessoal, é, aqui faltou escrever mais uma questão, que é o seguinte, ó, então, se x1 e xn é função densidade, né, ou de probabilidade de uma amostra aleatória, e se f pertence à família exponencial, então, olha só o que a gente pode garantir a partir desse resultado, que aquela somatória da estatística t de xy é uma estatística suficiente, tá, minimal, tá certo? Então, a gente pode garantir, é, isso daí, tá, dá para garantir isso a partir, é, da família exponencial, né, e aí a gente vem para o último, é, para o último, além de, aqui, pessoal, além de minimal, essa estatística é completa, é isso que faltou, tá, aqui é uma estatística suficiente minimal e completa, tá, então, ou seja, baseado na, então, ou seja, a partir da família exponencial, a gente consegue retirar um resultado de estatística suficiente, que é a mínima possível e é completa, e aí vem o teorema de Lehmann-Chefé, que é o que, que fecha, então, a, a, toda a ideia de estimador, de estimador com variância, não viesado com variância mínima, e associado à estatística suficiente e estatística completa. Então, o que diz o estimador, o teorema de Lehmann-Chefé? Ele diz o seguinte, imagina que você tem uma estatística que, além de suficiente, é completa, né, ou seja, vai ser uma estatística, então, vai ser uma estatística suficiente completa, então, ela também vai ser mínima, tá, é isso que é a garantia aí, né, para teta, né, então, a gente considera S, um estimador não viesado para teta, tá, baseado em T, então, ou seja, muito parecido com o teorema de Hal-Blackwell, né, se a gente olhar, o teorema aí de, cadê ele aqui, vamos voltar, o teorema de Hal-Blackwell, qual é a diferença? Que essa estatística aqui, além de suficiente, ela é mínima e ela é completa, tá, então, essa que é a diferença. Então, se a gente tiver uma estatística T, em que ela é mínima, né, ela é completa, ela é suficiente, é mínima e é completa, para um parâmetro teta, tá, então, vamos considerar isso, né, e também vamos supor que a gente tem, então, um estimador S, que é um estimador não viesado para teta, baseado, em T, né, que está baseado, então, nessa, nessa, nessa estatística aqui. Então, o que que a gente observa? Que um estimador S estrela, que é o quê? é aquele estimador, que é um estimador, né, que depende do estimador não viciado de T, depende do estimador não viciado S, baseado nessa estatística T, que é suficiente, mínima e completa, então, a gente garante que esse S estrela é um estimador não viesado de variância uniformemente mínima, tá, então, para a gente garantir aí, estimadores baseados em estatísticas suficientes que sejam um ruim, é somente pelo teorema de Lehmann-Chefé, tá, ou seja, essa estatística, além de suficiente, ela é mínima e ela é completa, e quando que a gente obtém, então, uma estatística suficiente, mínima e completa? Quando a gente está trabalhando com o quê? Com distribuições que pertencem à família exponencial. Então, se a gente está na família exponencial, é uma grande chance de a gente encontrar esse estimador. Lembra que um ruim nem sempre existe, tá, pessoal? Mas se existir, ele vai ter essas características, ou seja, na família exponencial, se existir um ruim, significa que, a partir do momento que a gente tem a uma amostra que está baseada numa distribuição da família exponencial, a gente sabe que essa estatística, ela é mínima, ela é completa, né, ela é suficiente e mínima, ela é completa, então, consequentemente, eu consigo construir um estimador baseado nela, que me dá um VUI, tá, então, esse que é a grande sacada, né, desses dois estatísticos aí, né, americanos, o Lehmann e o Chefé, tá, né, então, esse que é o grande resultado, que nós temos que conecta tudo, né, então, assim, nem sempre é fácil, como eu já tentei mostrar isso para vocês, a gente obter estimadores não viesados de variância uniformemente mínima, mas a gente tem algumas garantias, né, por exemplo, estudando o limite inferior de Kramer Hall, né, a gente tem outras garantias que é, considerando distribuições da família exponencial, né, e daí aplicando o teorema de Lehmann-Chefé, tá, então, é dessa maneira que a gente consegue, aí, produzir, então, estimadores ótimos, estimadores que são baseados em estatísticas suficientes, mínimas e completas. E aí,